Saudações a todos, saudações meus queridos. Hoje estamos iniciando um conjunto de transmissões que faremos ao vivo sobre como estruturar, como pensar a cabeça humana, o rosto, em especial o rosto feminino a princípio. Depois teremos também discussões sobre o rosto masculino. Eu sou Nelson Braga Jr., sou professor de desenho e pintura artística, onde a gente se estabelece os fundamentos, forma, valores claro e escuro, cor, composição. E nós faremos um grupo de apresentações, onde eu vou dar orientações e dicas de como estruturar a figura. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre a proporção que existe no rosto. É lógico que isso é um ponto de partida, as pessoas são diferentes. Cada um vai ter a sua particularidade, o que vai diferenciar uma da outra. Às vezes, o formato do olho, o formato do nariz, o tamanho do nariz, o formato do rosto, o rosto mais redondo, o rosto mais fino, o rosto triangular, o rosto quadrado. Mas isso é um ponto de partida que ele é comum à grande maioria das pessoas. Então, se você sabe bem essa relação de proporção, dificilmente você vai errar o desenho que for fazer. Tempo e finalidade, você se apropriar do assunto mesmo. Não só copiar de fotos, mas você ser capaz de fazer desenhos ao vivo, ao natural. Então, é importante esse tipo de conhecimento se você quer expandir as suas possibilidades artísticas. É muito legal, hoje a gente tem uma proliferação, digamos, não sei se essa palavra é muito adequada, mas enfim, tem crescido muito aqueles que estão interessados no hiperrealismo. Mas o hiperrealismo está sempre meio condicionado à tecnologia. Você tem que ter uma boa foto para fazer um bom desenho hiperrealista. Então, o que eu quero oferecer para vocês é você poder ir além disso. Usar fotos, usar, mas também poder analisar essa foto, de repente, ajustes que você quer ter, que você quer fazer, você ter uma liberdade poética em cima do que você está reproduzindo, para ir dando a sua identidade, para ir dando a sua marca, para ir cada vez mais tendo uma ação artística em cima do que você está fazendo e não só uma reprodução técnica. A técnica é muito importante, é bem legal você ter capacidade de fazer isso ou aquilo. Mas melhor ainda é você poder criar em cima disso ou daquilo. Tchau, tchau pessoal e dá um like. Tum partilhas. Tum partilhas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma